E aí pessoal, hoje vou ensinar vocês a fazer em uma mãozinha Bom, o primeiro passo é dobrar deste lado aqui para cima daqui, criando um retângulo, desse jeito Agora você vira a folha e dobra uma ponta para a outra, desse jeito assim Essa ponta aqui em cima da outra Agora é só repetir isso, só que na outra diagonal Agora vira a folha, desse jeito aqui Agora você vai ter que juntar, não tem essas quatro pontas da folha Você vai ter que juntar essa com essa e esse daqui de cima para o outro lado Desse jeito aqui Pega as duas pontas e junta elas Do outro lado também, pega uma ponta e junta com a outra Assim Desse jeito aqui Agora ficou duas pontas a cada lado Pega um lado e junta com a outra, desse jeito Bom, agora Você vai poder ver aqui que é o dedão E aqui os quatro dedos Agora você vai juntar Agora você vai juntar o dedão com a ponta onde estão os quatro dedos, desse jeito aqui Só para marcar Daí depois você volta Criando essa dobra aqui Agora Dobra essa ponta até aqui Assim Volta E dobrar essa ponta até o meio da cruz aqui Desse jeito Agora você vai dobrar toda essa parte de baixo Para cima dessa linha aqui Desdobra E vira Vira a folha E agora você vai fazer tipo uma sanfona Você vai dobrar toda essa parte de baixo Para cima dessa linha aqui Desse jeito Agora vira novamente Daí você vai dobrar essa linha aqui Volta Volta Você vai dobrar isso Para cima da próxima linha Assim Agora volta Dobra essa linha marcada Isso Isso vai dobrar daqui Para cá Daí você repete Isso E dobra essa ponta Para cá Bom Agora Você vai ter que Desdobrar tudo A sanfona Voltar ao que era Agora você vai Deixar nesse ângulo aqui Deixando para cima Os quatro dedos E apontar que é grossa Aqui Que é o dedão Você vai puxar o dedão Lá para cima Não em cima dos quatro dedos Desse jeito aqui Você vai deixar Ele Paralelo A essa linha aqui Enquanto A dobra Fica até A última marca Aqui 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 o de baixo De baixo Para a metade Desse jeito Aqui Agora a sanfona Que eu fiz antes Você vai fazer isso Novamente Assim É só que Dessa vez Vai ser um pouquinho Mais duro Por causa do Dedão Eu vou Vai repetir a sanfona do mesmo jeito Da mesma forma Só que agora com o dedão Levantado Aí quando você terminar a sanfona Vai ficar desse jeito aqui Mais ou menos assim Agora você vai pegar o lado Onde está Tem uma ponta Solta aqui E você vai Segurar Essa parte mais grossa Aqui que é embaixo Com uma mão Enquanto você Enquanto você Separa aqui Pega assim Enquanto você Separa os dedos Ou você separa assim Desse jeito aqui Segurando os dedos Todo o dedo Daí ele vai ficar solto aqui Daí você fixa ele Daí você fixa ele Desse jeito aqui Agora é a parte mais difícil Mais difícil Complicada Da mãozinha Da mãozinha É você vai fazer Essas Esse ligamento aqui Da mão É você vai virar a folha E vai dobrar daqui Pra cima Desse jeito aqui Você vai juntar elas Assim Só que com Com limite Até aqui Usando os dois dedos Você vai Tá assim né Você vai Você vai Juntar assim Elas Desse jeito E vai Limitar com Esses dois dedos Aqui ó Assim Desse jeito Ó Vou mostrar no outro Dedo Você vai juntar Vai deixar Um lado Pra cima Do outro Assim ó Esse lado Pra cima Desse outro Assim Desse Vai limitar Com Esses dois Dedos Segurando Desse jeito Aqui Você vai fazer Isso em todos Os dedos Inclusive No dedão É No dedão Vai ser Muito mais Duro Tá Agora Você vai Pegar 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 Seus dois Dedos Pegar Dois Dedos E você vai Colocar Em cada Lado Desse jeito Aqui ó E agora Você vai Desdobrar A dobra Anterior Assim E vai Colocar Pra baixo Desse jeito Ele vai Ficar Desse jeito Aqui Você vai Pegar Aqui ó Desse jeito Você vai Bom, agora você vai fazer a mesma coisa Agora você vai dobrar de volta Só que Só que dessa vez É, aqui, ó, o que você fez Aqui, ó Você vai fazer aqui Desse jeito Assim Agora o que você fez Aqui, ó Você vai fazer isso de novo Assim 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 É, acho que eu deixei o ligamento muito pra cima Vou deixar um pouco mais pra baixo Desse jeito aqui, ó Agora só falta o dedão Bom, agora pra finalizar Você vai pegar Você vai pegar Você vai dar uma agitadinha Daí, ó Então o modelo vai estar finalizado Bom, esse final foi um... Eu acho que pra mim foi um pouco É difícil de... De eu explicar pra vocês Mas eu espero que tenha entendido Até mais E aí